Ana Paula, agora a gente sai dos rigues e volta de novo para os campos de futebol, agora para falar sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, tem rodada nesse final de semana com o Paysandu e Remo em campo. Quem entra primeiro é o Paysandu, que joga neste sábado às 7 horas da noite contra o Brusque, no Bamparacuruzu, partida que vai ter uma novidade no Paysandu para esse jogo, Ana Paula. A novidade é no comando técnico, o Paysandu vai a campo agora com o treinador Ed dos Anjos para comandar a equipe bicolor na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, ele que vai substituir o técnico Marquinhos Santos, é a terceira passagem do técnico Ed dos Anjos na equipe bicolor, ele se apresentou nessa semana, já comandou a equipe e amanhã volta aos bancos de reservas. Agora a gente atravessa o Almirante para falar do Remo, o Remo entra em campo também, mas no domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro vai jogar contra o Floresta, o jogo vai ser disputado lá no PV, no Presidente Vargas, no Ceará, os dois times buscando mais três pontos na Série C do Campeonato Brasileiro, se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar do G8.